O pronto atendimento adulto do Hospital Onimed de São Carlos, Unidade 1, recebeu o prêmio de melhor atendimento em AVC. A certificação internacional foi concedida ao hospital pela qualidade no atendimento a pacientes com acidente vascular cerebral em 2022. Para nós aqui no hospital, esse prêmio representa, foram dois anos de organização, de fazer a estrutura funcionar, todo mundo treinar os funcionários, desde o porteiro, da enfermagem, o médico, para conseguir implantar um protocolo de importância internacional e ele é avaliado internacionalmente também. Em 2022, foi a doença que mais matou no país.